o acusado era pra tá um aberto o outro também né semáforo é então normalmente era assim quando um abria abria tudo é tá sem sincronia e voltou com a minha mãe aqui hoje dia 28 de março onde que nós estamos indo comprar carne não peixe estamos indo na coisa que minha mãe vai conhecer você já foi lá não é swift né é vamos lá ali na avenida da saudade vou dar até uma limpatia nesse vídeo é antes a gente pegava peixe aqui no extra agora o extra fechou tem que procurar outros lugares o peixe peixe de boa qualidade e às vezes açougue tem peixe mas é um nossa é tão caro né e hoje só tem congelado é no caso hoje eu quero fresco só não quero congelar a lá não tem preço não 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 porque lá o swift só vende coisa congelada eu acho muito bem mas peixe descongela peixe hoje deixa para amanhã se for o filé né descongela facinho Saudade do seu Argo Arguinho, carro bom, né? Bom demais É o mais confortável que esse E maior o porta-mala Acho que é igual, mãe 300 litros É, acho que era talvez um pouquinho maior só É Mas o carro em si é maior, né? Assim por dentro É espaçoso Perguntei pra Erika Porque lá tem peixe só refrigerado Ela falou que tinha Só se tem, né? Alguma geladeira que só Sem ser congelada, entendeu? Pode ser Porque ali é tipo uma loja só deles mesmo Entendeu? Tem bastante coisa Uma vez eu fui lá Uma vez eu fui lá Eu achei meio caro as coisas Mas Ah, igual São Paulo não tem Aquelas feiras boas É Bom, aqui pra comprar peixe Tem que ser no Mercadão, né? A gente não tem costume de ir também Nunca No Mercadão É longe, né? É, não tanto, né? Era bom ter esse costume Pelo menos pra comprar peixe Um, um, um Um, um, um Um, um, um Um, 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 um Tá frio? Não Batei nos braços A câmera dos deputados É isso, né? Não, vereador Os deputados ficam só em Brasília Ou não, não sei Olha a cor que pintaram O 6C, mano É, bem chamativo, né? Vamos vir qualquer dia aqui Ver se tem coisa Tem coisa pra casa Tipo Como se fosse a maravilha do lar Tem muita coisa aí Você vai vir aonde? Ah, vou subir lá no balão Aí já sai lá na Certinho pra pegar voltando É fora de mão pra chegar naquele pedaço É, ali não tem muito acesso Se você tiver vindo no centro É o caminho Mas pra ir daqui pra lá Olha aquele negócio Eu não sei o que era que atendia a clínica Tipo clínica popular Será que fechou? Fechou Ó, ó Ó, tá pra alugar Bom, agora tem a doença, né? É Ó, vem aqui A gente já vai sair na saudade Um pouquinho antes do Do açúcar E é só ir entrar nele Ó, se eu viesse pela abolição reto Você pode virar nessa Que é a Angelo Simões, né? Só que você chega aqui Não pode virar pra cá É Aí tem que descer no balão De qualquer jeito Fazer o retorno E vir também dá certo Você vai ver aonde que é O estacionamento aí Um dia eu vim Eu queria passar Eu tava vindo Não sei da onde Eu falei Érica, acho que eu vou passar lá Aí eu não Eu não tinha lugar pra estacionar Eu fui embora Eu falei Ah, você queria comprar mocotó É Aliás, hein? É que você não gosta De ficar fazendo muito Mas tem Não, tem que ser no frio E aproveitar É, no inverno Aí eu fui embora A Érica falou Ah, não O Fabrício falou Que tem como parar do lado Aí eu voltei de novo Aqui, ó Ele aqui, tá vendo? Ó, é tudo vaga Pra idoso Uhum E deficiente Aí você não acha Onde que parar Mas Vamos lá Eu tô junto Não, você vai mexer Ó aqui, mãe O estacionamento Ah, tá Que legal Não é bom? Uhum Ai, tem entrada por aqui Tem entrada por aqui E tudo, ó Só que eu acho que Muita gente passa reto Que não dá pra ver Essa vaga direito Olha lá Filé de tilápia Oitocentas gramas Trinta e sete e noventa e seis É Mas deve ser congelado Mas vamos ver lá Simbora E aí, mãe Gostou do açouguinho? Gostei Bom, né? Gostei Tudo bem higienizado, né? Uhum Olha que bonita Essa igreja Nossa Padres Agostinianos Tá escrito É Padres Agostinianos Aqui, ó Era uma agência de moto Da Honda Aliás, eu comprei uma moto aí uma vez Qual a vela? Aquela grandona? Não, a CG pretinha Aquela azul grandona Você comprou a loja Lá em Valinhos Nossa, essa loja era magnífica Então lá você ficou na expectativa, hein? Uhum Aqui era aquela história, né? Concessionária e oficina Juntos, sabe? Quanto ela abolição mesmo, né? Ah, é Essa moto pretinha aí A CG Que eu vendi sem o caravê a moto Lembro, eu encontrei Eu tava no banco Encontrei ele Aí eu falei Ah, tô querendo vender uma moto E tal, assim, assim Ah, é? E Tipo assim Tá boa Quanto quilômetros Que eu falei tudo Ele falou Vamos ali que eu já vou te pagar Nossa Essa foi demais, hein? Eu encontrei ele na porta Na entrada Na porta giratória, né? Eu conhecia ele Entramos lá no caixa E ele fez uma tênis na hora Uma transferência Depois dela Que você comprou aquela azul grande, né? Foi Oito tempos depois Que é? Tenerê que chama? É Tenerê Tenerê, sei lá Aí fomos Aí eu falei Aí eu voltei pra trabalhar E a noite eu levei a moto pro cara Ele pagou e eu fui embora Isso que é confiança, hein? Isso que é ter cara de boa pessoa E boa gente Não, aquele cara lá é boa gente É Aí eu falei Ah, agora eu tô trabalhando Não dá pra ir lá agora Ele falou Não A noite você leva a moto Tiago, aquele Uno vermelho Que o pai comprou uma vez Foi numa dessas agências Então se fala É certeza Mais pra trás um pouquinho aqui Pra mim é que tinha sido na tempo Não, pode falar pro Emerson Ele vai lembrar Nossa, carrinho bom aquele também, hein? Muito bom Não deu problema Não deu problema O carrinho aqui Olha que nós viajamos Lá pra chácara do tio Mário Não, e uma vez Ele estourou a correia dentada Com eu e o pai andando Estourou a correia dentada Aí tem aquele negócio Você não pode dar tranca Você não pode fazer nada Você tem que Parar Se você imaginar Que pode ter estourado alguma coisa Você para Embreia e desembreia O carro não é desengado E para Aí a gente foi Só trocou a correia Ele ficou meio Entortou um pouquinho Alguma vaula Que ficou fazendo um barulhinho Mas depois a gente usou ele Muitos anos ainda Porque falam que quando estoura Dificilmente Não estraga o motor Ah É muito raro Estourou a correia Estraga o motor Eu lembro que Não era zero Mas nós compramos Ele estava Tinha pouco tempo de uso Era novo Acho que ele tinha uns Quinze mil quilômetros Uma coisa assim É Nossa Na época a gente ficou Bem satisfeito com a compra Era muito bom A cor Eu gostava Eu lembro que o pai andou Eu falei Você pegou a pista Ele falou Nossa Você nem sente Gente Você tinha os carros velhos Aí ele voltou Falou Nossa Você está a 120 Nem sente E isso que era o Uno É porque antigamente A 80 O carro já As Brasília Nossa Ele ficou impressionado Imagina Nós fomos uma vez Para Santa Catarina Num Fusca 66 Imagina É Depois pegamos a Brasília A Brasília era boa Só que barulhentinha Porque o motor Fica ali atrás É O carro barulhento Praticamente dentro Do carro Então Aí foi passando os anos E foi modernizando E o Uno foi uma maravilha O Uno já era o carrão Já era o carrão Depois eu tive O gosto De comprar um Uno novo Comprei aqui na Tempo O Uno Zero É Aquele lá também Você usou bastante Nossa Husei sete anos Carregava material No porta-mala É Aquele era bom O carrinho Dá gosto De ter Econômico Econômico É Aí depois nós pegamos O Palio Que foi muito bom Também Eu achava gozado Que era tudo da Fiat Né Foi Depois pegamos Aquele que roubaram Siena Siena Da Fiat Também É Esse aqui Depois de muitos Fiat Esse aqui É o primeiro Que não é É Saiu fora da Fiat Ah não Eu tive o Quint Né Você assistiu ontem De manhã Aquele programa Lá na Globo Que fala sobre carro Não Ontem não vi Aquele programa É bom Para quem gosta De dirigir É muito bom É legal Nossa Antigamente Ninguém queria perder Esse programa Imagina Hoje tem Youtube Você vê tudo sobre carro Antigamente Você via Nesses programas Acordava no domingo Mais cedo Só para assistir Hoje você quer ver um carro Como é que é Você vê Digita lá no Youtube Tal carro Tem até vídeo De dentro do carro De fora Mostrando tudo Tudo muito prático Meu Deus Eu penso em algum assunto Algum nome De algum Sei lá Alguém que eu quero pesquisar Acabou O cantor Você está digitando Já está aparecendo A música Foi de quem Vai lá Você acha Estão trabalhando Estão cortando As gramas Estão cortando Estava bem Cheio de mato Aqui já Esses aí São funcionários Da prefeitura Mesmo É Pelo uniforme Muito bem Então tá Vamos encerrando por aqui Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau